O arco principal que a gente acompanha lá em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo tem sido a disputa pelo poder em Westeros, seja com o Norte e as Ilhas de Ferro tentando se separar do reino, ou com os outros territórios buscando dominar o Trono de Ferro. Porém, a verdade é que a política de Westeros vive mudando, e durante os séculos muitas casas ascenderam ao poder e depois caíram, fazendo com que outras casas surgissem e transformando assim a lógica de poder nos diferentes reinos. Porém, algumas casas de Westeros mantêm o seu status de poder dominante desde o seu início, enquanto outras casas surgiram mais recentemente e mesmo assim também já possuem um grande domínio ali no território. Então, para o vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre quem são os fundadores e as histórias de origem dessas principais casas de Westeros que hoje dominam aí a política dos Sete Reinos. Eu sou o Theagamagaldi e vem comigo. E para esse vídeo, vale explicar rapidamente um pouco sobre a linha de tempo em Westeros, já que a gente tem algumas casas que são bem antigas na história do continente e outras que são bem mais recentes, conforme eu comentei agora há pouco. A grosso modo, a gente pode separar a linha do tempo em Westeros assim. Tudo começa com a Era da Aurora, cerca de 12 mil anos atrás, onde acontece a chegada dos primeiros homens no continente que disputaram território com os gigantes e com os filhos da floresta. Depois disso, veio a Era dos Heróis, há cerca de 10 mil anos, já marcando o domínio dos primeiros homens em Westeros e também o êxodo dos filhos da floresta para o interior dos bosques e das florestas em si. Então, veio a Longa Noite, há cerca de 8 mil anos, que foi um evento que durou uma geração inteira e basicamente acontece dentro da Era dos Heróis. Mas é importante a gente ressaltar e pontuar ele aqui dentro da linha do tempo, porque ele é um marco na história das crônicas. Depois disso, há cerca de 6 mil anos, aconteceu a invasão dos Ândalos, um povo que veio de Essos, fugindo da expansão de Valíria e trouxe para Westeros o domínio do Aço e também a fé dos Sete. E por fim, há cerca de 400 anos na história, aconteceu a Perdição de Valíria e 100 anos depois disso, ou seja, 300 anos antes de começar a Guerra dos Tronos, a gente teve a conquista do Aegon em Westeros, que formou os Sete Reinos como a gente conhece hoje. E nesse contexto, existem casas que surgiram mais no início da Era dos Heróis e outras casas que começaram apenas com a invasão dos Ândalos e também algumas casas que realmente começaram a governar com a conquista do Aegon. Por isso, para esse vídeo, eu vou separar as casas entre o período em que elas foram fundadas e tentar falar mais ou menos de uma ordem cronológica, beleza? Então, bora lá! E começando com a origem mais conhecida aqui da lista, a da Casa Stark, que tem como seu fundador o Brandon, o construtor, ainda na Era dos Heróis. E bom, como acontece com a maior parte das figuras da Era dos Heróis, que vocês vão ver aqui no vídeo, a gente não sabe muito sobre a vida pessoal desses personagens. Afinal, eles são mais baseados em lendas do que na história real das crônicas. Contudo, tudo indica que o Brandon teve um papel muito importante durante A Longa Noite, já sendo um senhor influente na região do norte e que pode ter ajudado os filhos da floresta a lutarem contra os outros. O principal indício disso, para mim, é que após A Longa Noite, supostamente foi o Brandon que se uniu aos filhos da floresta e aos gigantes para construir a muralha. Além disso, ele também aproveitou o momento para construir a sua própria fortaleza, Winterfell, que além de ser um castelo imponente, é um ambiente construído para suportar o frio extremo dos invernos que rolam por lá. Ainda segundo as lendas, as construções do Brandon ficaram tão famosas em Westeros que ele foi chamado para construir outros castelos, como Ponta Tempestade, lá nas Terras da Tempestade, e também Torre Alta, lá em Vila Velha. Apesar de as lendas divergirem um pouco sobre esses feitos. Inclusive, como o nome Brandon é o mais comum na história da família Stark, não dá para saber se todos os feitos do Brandon, o construtor, são dele mesmo ou se foram coisas feitas por outros Brandons que a gente atribui ele com o passar dos anos. De qualquer jeito, Bran, o construtor, foi também o primeiro rei do inverno, embora ele não dominasse a região do Norte por completo, já que levaram séculos até que os Starks dominassem todas as outras casas que estão ali ao Norte do Gargalo. E vale comentar também que o Brandon provavelmente foi uma das pessoas que ajudou a fundar a Patrulha da Noite, e por isso que os Starks têm uma relação tão boa ali com o Castelo Negro desde o início, porque como ele construiu a muralha, ele também estava ali presente na fundação dos Irmãos Negros. E bom, também no auge da Era dos Heróis, a gente vê o surgimento da Casa Lannister, que é uma das histórias mais interessantes que a gente tem aí da origem das casas de Westeros. Na verdade, no início, quem dominava a região do Ocidente eram os Casterly, uma família muito rica e que tinha ascendido ao poder por conta das suas profundas minas de ouro. Muito provavelmente, o primeiro Casterly foi um caçador no final da Era da Aurora que vivia na vila onde hoje é Lannisport. Na época, um leão estava atacando as ovelhas do vilarejo e o Casterly caçou e rastreou o leão até a sua toca. Esse Casterly, então, matou o leão e a sua leoa dentro da toca, mas resolveu poupar os filhotes, algo que agradou muito aos deuses. Por isso, os deuses teriam mandado um facho de luz que revelou que nas profundezas daquela toca, que eram na montanha que tem lá nas terras ocidentais, tinha um feixo de ouro muito profundo. Então, ele percebeu que aquele rochedo no qual ele tinha rastreado os leões estava cheio de ouro. Com isso, então, os Casterly passaram gerações minerando as minas do rochedo e até mesmo construindo o seu castelo dentro da rocha, dentro daquela montanha. E, obviamente, com isso, eles ficaram muito ricos e começaram a ter muito poder ali nas terras ocidentais. Inclusive, os Casterly, na sua época, já eram a família mais rica ali de todo o continente. Contudo, durante a Era dos Heróis, contam as lendas que um aventureiro muito esperto e de cabelos dourados como o sol, chamado Lan, conseguiu usar apenas a sua inteligência para expulsar os Casterly do rochedo e dominar a fortaleza para si. Na verdade, as lendas sobre Lan, o esperto, variam bastante, mas, de modo geral, elas seguem a mesma proposta. A ideia de que o Lan sabia que a fortaleza dos Casterly era construída dentro do rochedo e que haviam muitos veios e fendas por entre as paredes. Ele, então, teria se infiltrado nesses espaços secretamente e, de lá, ele começou a infernizar a vida dos Casterly de todas as formas possíveis para que eles abandonassem a fortaleza em algum momento. Alguns cantores dizem que o Lan teria passado anos vivendo como um fantasma por entre as paredes, sussurrando ameaças, criando conspirações entre os membros da família e assombrando a noite dos Casterly até que eles se convencessem de que a fortaleza estava amaldiçoada e fugissem. Já outras histórias dizem que o Lan usou as fendas para encher o rochedo de ratos ou mesmo de leões e que isso obrigou os Casterly a fugirem. Ou mesmo, também tem as lendas que dizem que o Lan invadiu o quarto das donzelas durante a noite e engravidava elas e que, de repente, todos os herdeiros do Casterly tinham cabelos dourados como o do Lan. É claro que essa é a parte lendária da história. Segundo os Meistres, o mais provável é que o verdadeiro Lan tivesse sido um servo, um guarda, um cavaleiro amando do Lord Casterly que acabou engravidando uma das suas filhas e, mesmo assim, conseguiu a mão da garota em casamento. Então, quando o Casterly se viu sem herdeiros, os filhos desse Lan acabaram assumindo o comando do rochedo pelo lado materno da família e, então, desenvolveram um novo nome, um novo sobrenome e também adotaram um novo brasão que passou a ser o dos Lannisters. Fato é que, de alguma forma, os Casterly acabaram sumindo da história enquanto os Lannisters emergiram. E eu acredito que, se essa visão dos Meistres estiver certa, talvez os Casterly fossem uma família com dificuldade de ter filhos enquanto o lado Lannister da família era muito mais fértil e, por isso, acabou dominando. Eu digo isso porque, em um determinado momento da história, os Lannisters tinham tantos herdeiros dentro do rochedo que os membros dos ramos menores da família acabaram meio que sendo expulsos e foram viver no vilarejo ao pé do rochedo que acabou se tornando a cidade de Lannisport. Bom, embora o Bran, o construtor e até mesmo o Lann, o esperto, sejam as figuras mais famosas da era dos heróis entre os fãs, pra mim, quando a gente fala desse período, eu lembro do Garth Greenhand, o herói lendário da Campina que, supostamente, é o ancestral das principais casas da região. Segundo as lendas, o Greenhand foi quase um deus vivendo entre os mortais. Ele foi considerado o rei supremo dos primeiros homens e, supostamente, ele tinha o poder mágico de fazer a terra florescer ao seu toque. Na verdade, as lendas da Campina dizem que o Garth foi aquele que conduziu os primeiros homens a atravessar o braço de Dorne até Westeros, ou seja, ele que trouxe os primeiros homens de Essos pra Westeros. Enquanto outras lendas também afirmam que ele foi mesmo o primeiro ser humano a pisar no continente de Westeros, que era dominado só pelos gigantes e pelos filhos da floresta. Assim, segundo essas lendas, o Garth Greenhand teria sido a primeira pessoa a dialogar com os filhos da floresta a aprender a sua língua e ele também teria sido aquele que ensinou os homens a cultivar a terra. No geral, as histórias dele parecem bastante com o que a gente tem das histórias da mitologia grega por aqui, por exemplo. Por isso, por ser uma figura tão lendária, muitas casas da Campina dizem que são descendentes do Garth Greenhand. E, mais do que isso, algumas lendas também dizem que outros heróis da Era dos Heróis, como o Breno Construtor ou o próprio Lennon Esperto, também são filhos do Garth. Ou seja, quase que se a gente pegar os principais heróis da Era dos Heróis e juntar eles, parecem que eles são realmente um panteão de deuses ali de Westeros, apesar de ter uma certa noção de que as pessoas no continente ainda acreditam nessas figuras, né? Então, enfim, meio que a mitologia de Westeros é a Era dos Heróis. Enfim, segundo o que dizem as Casas da Campina, os principais filhos do Garth foram Garth, o jardineiro, o seu primogênito e antecessor da Casa Gardner, John, o carvalho, antecessor da Casa Oakheart, Gilbert das Vinhas, antecessor da Casa Hedwine, Flores, a raposa, antecessora da Casa Florent, Casa Ball e Casa Pic, Marys, a donzela, esposa do Senhor de Torre Alta, antecessor da Casa Hightower, Foss, o arqueiro, antecessor da Casa Fosway, Harlon, o caçador, provavelmente antecessor da Casa Tarly, Bors, o transgressor, fundador da Casa Boal, Rose do Lago Vermelho, antecessora da Casa Crane, Ellen, sempre doce, antecessora da Casa Bisbury e Rowan, árvore dourada, antecessor da Casa Rowan. Ou seja, todas as principais casas da Campina acreditam que são descendentes de alguma forma do Garth Greenhand. E claro, inicialmente, a principal casa da Campina foi a Casa Gardner, que teria sido fundada pelo primogênito do Greenhand. Ele tem o mesmo nome do seu pai, ou seja, Garth, o jardineiro, e teria sido ele que construiu o castelo de Jardim de Cima, a principal fortaleza da região. Então, dessa posição, os Gardner governaram por séculos e até mesmo conseguiram assimilar bem os Ândalos quando eles invadiram os territórios dos primeiros homens. Posicionados no coração da Campina, a família Gardner se expandiu das terras ao longo do rio Vago até as regiões vizinhas, unificando todas as terras férteis da Campina. Supostamente, os Gardner também governaram sentados no trono de Carvalho que foi plantado pelas mãos do próprio Gart Greenhand. Porém, a gente sabe muito bem que nenhum império dura para sempre e, apesar de terem conquistado toda a Campina e até mesmo ter superado a invasão dos Ândalos, os Gardner não conseguiram vencer o Aegon Targaryen. Os reis da Campina até se uniram aos Lannisters e marcharam com o maior exército que o Éster já tinha visto naquele período para enfrentar o Conquistador. Mas, os Targaryen tinham três dragões ao seu poder que lançaram suas chamas no campo de fogo matando quatro mil homens dos seus adversários de forma imediata. Entre esses homens que morreram nas chamas estavam o rei Gardner e todos os seus filhos que pereceram juntos pelo fogo de dragão. E assim, a casa Gardner acabou sendo extinta. Por fim, a última casa fundada na Era dos Heróis por um líder místico foi a casa Durandon das Terras da Tempestade. E gente, vocês vão me perdoar pela pronúncia desse nome, eu me esforço, mas Durandon, Durandon, Durandon é muito difícil para mim. Nossa, acho que é o nome de gote mais difícil para falar. E assim, eu não tenho que falar sempre, então eu não sei o jeito certo de falar. Até fui no Google, tentei colocar ali no tradutor, mas vocês vão ter que me perdoar mesmo, eu vou falar Durandon. 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 Daron. Daron. Durandon, tá bom. Mas eu quero falar bonitinho. Bom, segundo as lendas, o primeiro rei da tempestade foi o Durand, que não se sabe como conseguiu ter o amor da Elenei, a filha do deus do mar e da deusa dos ventos. Os seus pais, divinos, proibiram o casamento dos dois pombinhos, mas eles se casaram mesmo assim, trazendo a ira dos deuses para si. Mesmo no dia do casamento deles, os dois deuses mandaram tempestades que destruíram a fortaleza do Durand e mataram todos os convidados da festa. Enfurecido, o rei Daron declarou guerra aos deuses e passou uma boa parte da sua vida tentando construir uma fortaleza que resistisse às tempestades enviadas pelos seus sogros divinos. Ele tentou seis vezes sem ter sucesso, até que o seu sétimo castelo, que ficou conhecido como Ponta Tempestade, conseguiu resistir à fúria dos deuses. Segundo as lendas, esse castelo foi construído com a ajuda dos filhos da floresta ou do Bran, o construtor, dependendo de qual lenda você acredita. De qualquer forma, a partir de Ponta Tempestade, a casa Durandon se expandiu governando da Baía dos Caranguejos até o Cabo da Fúria. Inclusive, no auge do poder deles, eles chegaram a dominar regiões da Campina e também das Terras Suviais. Contudo, o reinado dos Reis da Tempestade também terminou séculos mais tarde com Argylach, o Arrogante, que foi o primeiro rei de Westeros a se recusar a dobrar o joelho para o Aegon Targaryen. Ele preferiu lutar e acabou morto em um combate singular contra o meio-irmão do Aegon, Orys Baratheon, que eventualmente tomou para si o castelo, o brasão, o lema e a filha do Argylach. Bom, algumas casas surgiram com a chegada dos Ândalos em território Westerosi, mas a mais importante delas, com certeza, foi a casa Arryn na região do Vale. Na verdade, os Ândalos desembarcaram no continente através do Vale e por isso que por lá a cultura deles é tão forte. E o interessante é que chegando nesse período da história, nas invasões Ândalos, a gente sai das lendas e começa a entrar na história de verdade das Crônicas. Nesse período, os fundadores das casas não são mais heróis místicos, e sim guerreiros e reis verdadeiros dentro da história das Crônicas, obviamente, mas a gente tem uma construção melhor deles, a gente sabe mais informações sobre eles e eu acho particularmente mais interessante. Enfim, o fundador da casa Arryn foi o Sir Arthys Arryn, também chamado de Cavaleiro Falcão. Ele foi um guerreiro Ândalo que nasceu em Westeros, mas que lutou de forma destemida contra os primeiros homens, inclusive na Batalha das Sete Estrelas, que basicamente definiu o fim do reinado dos primeiros homens na região do Vale. Por muitos anos, o Arthys era considerado o maior guerreiro do seu tempo, tendo um amplo domínio de diversos tipos de armas. E, quando o rei Hobart Royce uniu os primeiros homens para expulsar os Ândalos da região, o Sir Arthys uniu os Ândalos para defender a sua posição. O Sir Arthys, então, liderou o exército Ândalos numa vitória épica contra os primeiros homens, muito provavelmente também matando, num combate singular, o rei Hobart Royce. Depois dessa batalha, as casas dos primeiros homens dobraram o joelho para o Sir Arthys, que foi proclamado o primeiro rei da montanha e do vale. E assim, fundou a dinastia Arryn, que segue dominante na região até hoje. Bom, a casa Justmen é uma casa menos falada dentro do lore das crônicas, mas eu acho que vale mencioná-la aqui porque ela talvez tenha sido a casa mais importante na história das terras fluviais e que é nativa da região mesmo. Isso porque tanto os reis da tempestade quanto os reis das ilhas de ferro dominaram as terras fluviais por muito tempo, subjugando as casas que são descendentes de lá. Mas, ao mesmo tempo, houveram algumas casas que dominaram as terras fluviais como reis dos rios e dos tridentes e que são meio que nativas da região e que eu acho que vale a pena mencionar porque não é uma conquista estrangeira que reinou sobre eles. Então, acho que vale mencionar essas casas. Sendo assim, antes dos Ândalos chegarem, a casa Mud de Pedra Velhas era a que governava com força as terras fluviais como reis dos rios e das colinas. Porém, a casa Tig surgiu descendendo dos Ândalos e conseguiu vencer e destruir a casa Mud. Depois, os próprios Tig foram extintos, passando o título de reis dos rios para a casa Fischer, que também tinha sangue Ândalo. Os Fischer adotaram títulos de reis dos rios e do tridente, mas eles também acabaram extintos e os seus domínios foram capturados pela casa Justman. E por que a casa Justman é importante? Porque ela foi fundada por Benedict Justman, nascido como um bastardo das casas Brecken e Blackwood. E, para quem não sabe, os Brecken e os Blackwood são a maior rivalidade da história de Westeros. Mas, volta e meia, sempre rolou um Romeu e Julieta entre os membros dessa casa. Ou seja, alguém dos Brecken se casava com Blackwood e vice-versa. E, apesar de ter sido desprezado como um bastardo qualquer quando era criança, o Benedict acabou dando a volta por cima e, durante a sua vida adulta, ele iniciou uma marcha para conquistar os outros senhores dos rios. E, na verdade, os primeiros apoiadores do Benedict foram a sua família, foram os Brecken e os Blackwood. Ou seja, ele conseguiu fazer os Brecken e os Blackwood lutarem juntinhos. O Benedict, então, conquistou as Terras Fluviais, expandindo seus domínios do Gargalo até a Lagoa da Dunzela e ele reinou por cerca de 23 anos. Depois dele, os seus descendentes governaram a região por mais 300 anos, sendo uma das casas mais importantes da história das Terras Fluviais. Eventualmente, contudo, eles também foram vencidos pela Casa Hoar, das Ilhas de Ferro, que tomou a região para si. Bom, a gente não sabe quando a Casa Martel foi fundada, mas eles sempre foram uma família dominante de Dorne desde a Invasão Ândala, pelo menos. O primeiro Senhor Martel foi o Lord Morgan, um aventureiro Ândalo que liderou o seu povo até Dorne e derrotou as Casas Wade e Shell, tomando assim os seus domínios. E foi ele, portanto, que fundou Lança Solar. Porém, os Martel só se tornaram uma grande casa na região muitos e muitos anos mais tarde, após a Invasão Ândalo, quando o Império Valiriano já estava no seu auge lá em Essos. Nessa época, a princesa Nymeria de Sar fugiu da sua cidade no rio Royne, onde a maior parte do seu povo havia sido dizimado e dominado pelos Senhores dos Dragões. A Nymeria fugiu com 10 mil navios, trazendo apenas mulheres, crianças e idosos, só aqueles entre os roinares que não foram lutar contra os valirianos e, portanto, conseguiram sobreviver. Ela até tentou se assentar em muitos lugares diferentes, mas foi ao chegar em Lança Solar que a Nymeria e o seu povo encontraram definitivamente uma nova casa. A Nymeria, então, se casou com o Martel da época, que era o Mors Martel, e queimou os navios para mostrar para o seu povo que eles tinham finalmente encontrado um lugar para viver. Então, os dois juntos, o Mors e a Nymeria, iniciaram um processo de conquista de Dorne, unificando todo o território sob os seus domínios. Desde então, os Martel governaram Dorne com os títulos de príncipe e princesa, sendo que lá, os costumes roinares são predominantes. Então, os Dornezes são um pouco mais liberais e também são mais justos com as mulheres, permitindo que elas herdem terras e títulos. Oficialmente, inclusive, o nome da casa seria Nymeros Martel, mas geralmente se simplifica chamando apenas de Martel. Porém, vale ressaltar que os fundadores da casa a gente pode considerar que é a Nymeria, o Lord Morse e, originalmente, o Lord Morgan. Bom, e basicamente, para finalizar, a gente tem algumas casas muito importantes para a história das crônicas que surgiram apenas na conquista do Aegon. Na verdade, para ser bem justo, das grandes casas que a gente tem na história, apenas a casa Baratheon é fundada durante a conquista. Como já mencionei, o Lord Orris Baratheon, meio-irmão do Aegon, venceu o Arglach, o último rei da tempestade, e tomou as suas terras, o seu castelo, seu título, seu brasão e a sua filha. Na verdade, após o Arglach ser derrotado pelo Orris em um combate, a filha do Arglach se recusou a abrir os portões para que as forças Baratheon pudessem entrar. Porém, os próprios homens de guarda do castelo viram que a batalha estava perdida e resolveram se render por conta própria. Eles então prenderam a princesa, despiram ela e mandaram ela amarrada até o Orris como um sinal de rendição. Mas ele não gostou nada disso. Na verdade, ele estava completamente impressionado com a coragem da mulher em não se render mesmo numa situação tão adversa. Por isso, o Orris desamarrou a princesa, vestiu ela e invadiu o castelo matando os guardas que tinham feito aquilo com a mulher. Ele então tomou a princesa como sua esposa e como sinal de respeito ao pai dela e à família dela, ele manteve o antigo brasão e lema dos Durandons embora agora o nome da casa passasse a ser baráfia. O resto continuou tudo igual. Nossa, é a fúria o lema deles, o veado coroado é o brasão, as cores são as mesmas, só mudou o nome. Ai, vou amarrar ela e vestir, olha que absurdo que fizeram com essa dama. Vai ser minha mulher antes. Não, mas eu acho que é que eu não fui pegar o fogo e sangue pra ver a descrição certinha, mas eu acho que ele propôs o casamento com ela. Não que ele falou assim, você vai ser minha esposa. Sim. Eu acho que ele propôs o casamento com ela, mas depois eu posso conferir isso. É que eu usei o termo tomou, né? É que o George Martins esse termo bastante tomou, mas não quer dizer que ele forçou. Sim, mas é que no contexto... Sim, mas eu acho que não, acho que ele propôs ela em casamento. É que também não dá muito pra recusar, né? Então, tipo, vai o quê? Vai morrer? Se ele fosse filho, então vai morrer. Inclusive, vale lembrar que os Baráfion atuais também descendem dos Reis da Tempestade pela linhagem feminina ali da filha do Águila. Porém, outras duas casas ascenderam ao poder com a conquista do Aegon. Primeiro, os Tully, que foram a primeira casa das Terras Fluviais a se render ao Conquistador e se levantar contra a Casa Hoar que dominava o Tridente. Os Tully, na verdade, sempre foram uma casa de menor expressão dentro das Terras Fluviais, embora eles tivessem o domínio sobre Correio por pelo menos mil anos. Na história, durante a Era dos Heróis, um Lorde chamado Edmund Tully traiu os primeiros homens e se ajoelhou para Armistead, Vence, um Conquistador Ândalo. E ele ajudou o Armistead a ter uma vitória grande na região contra os Reis dos Primeiros Homens. Então, o filho do Edmure, o Axel Tully, recebeu as Terras entre o Ramo Vermelho e o Ramo Predegoso do Rio Tridente. Lá, ele ergueu o Castelo de Correio e se tornou a sede da sua casa desde então. Quando Aegon desembarcou em Westeros, o Lorde Edmund Tully liderou os Senhores dos Rios contra o Rei Harren, o Negro. E depois que o Aegon e o Balerion queimaram Harren e toda a sua família lá em Harrenhal, o Aegon decidiu dar o controle da região para os Tully. E agora, preciso dizer que é muito engraçado ter um personagem chamado Axel Tully, parece que é Axel Rose. E bom, depois dos Tully a gente também tem os Tyrell que ascenderam como dominantes durante a conquista. Os Reis da Campina, a Casa Guardian, como eu já comentei, foi extinta lutando contra o Aegon lá no Campo de Fogo. Depois disso, quando o Conquistador chegou em Jardim de Cima, o Castelo estava sob o comando do Harlen Tyrell, o Alto Guardião de Jardim de Cima. E bom, esse título de Alto Guardião é um posto hereditário dos Tyrell lá na Campina. Segundo as lendas, a família Tyrell também descende do Garth, o Jardineiro, pela linhagem feminina. E eles sempre serviram os Reis Gardner como cavaleiros e protetores. Lá atrás, um descendente Tyrell chamado Garret fez também esse serviço de protetor e conselheiro dos Reis Gardner que os Reis resolveram tornar o posto de Alto Guardião de Jardim de Cima como um cargo hereditário entre a família Tyrell. Ou seja, basicamente, o Guardião de Jardim de Cima é uma espécie de mão do Rei dos Gardner lá na Campina. Tanto que, muitas vezes na história, os Tyrell lideraram exércitos em nome dos Gardner e até já governaram como regentes. Realmente, é um posto de mão do Rei que era só para os Tyrell lá na Campina. Sendo assim, quando o Rei Merni Gardner marchou com seu exército para enfrentar o Aegon, o Harlan Tyrell ficou em Jardim de Cima no controle do castelo e basicamente na regência de toda a Campina. Porém, quando o Aegon chegou em Jardim de Cima, o Harlan decidiu não continuar a luta já sabendo que os seus senhores estavam todos mortos. Ele então rendeu a fortaleza para os Targaryen que nomearam os Tyrell como novos protetores da Campina. Mas que fique bem claro que no caso dos Tyrell gerou um certo sentimento na Campina de traição, porque os Tyrell eram super próximos dos Gardner, aí os Targaryen vão lá, matam todos os Gardner e os Tyrell simplesmente se rendem e ainda conseguem o domínio da região parecer um pouco de trairagem. Claro, o que eles iam fazer? Se eles lutassem contra provavelmente eles iam ser queimados como os Gardner foram, mas que gerou um sentimento de trairagem, isso gerou. E bom, no geral, são essas as grandes casas de Westeros com as histórias de origem e de fundação. É claro que existem outras casas importantes nas Crônicas de Gelo e Fogo como a Casa Royce no Vale, os Bolton no Norte, os Blackwood e Brack nas Teias Fluviais, os Dane lá em Dorne e até mesmo os Hoar e os Greyjoy nas Ilhas de Ferro que eu não citei a origem deles aqui. Isso porque, no geral, a gente não sabe muito sobre os fundadores dessas casas ou sobre a origem delas dentro da história. O George R. Martin não trouxe essas informações pra gente. Os Greyjoy e os Hoar até supostamente descendem do Rei Cinzento, assim como afirmam todas as principais casas dos Nascidos de Ferro. Mas a gente também tem pouca informação sobre essa figura mítica que também é quase que um deus ali pros Nascidos de Ferro. E claro, vários fundadores são heróis lendários, figuras míticas. Então, as descrições e informações que a gente tem sobre eles dentro da história são bem vagas de propósito pra dar essa sensação de lenda mesmo sobre algo que a gente nunca tem certeza se é verdade ou não. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre as lendas, mitos e deuses das Crônicas de Gelo e Fogo, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre todos os deuses de Game of Thrones. E também, eu tenho um vídeo só sobre a Casa Frey, já que deve ter uma guerra civil entre eles lá em Os Ventos do Inverno. E nesse vídeo sobre a Guerra Civil dos Frey, eu comento sobre a origem deles que é bem interessante. Eles são como uma espécie de nova burguesia dentro ali de Westeros e por isso que eles sofrem preconceito do restante da galera. Enfim, ambos esses vídeos vão aparecer aqui pra vocês na tela final pra vocês clicarem e assistirem. Também deixem nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre as histórias das Casas de Westeros e se tem alguma casa específica que vocês querem que eu traga mais informações sobre elas aqui no canal. Mas é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu comentário. Eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.